4 skins grátis do One Piece, pra você jogar Blox Fruits e jogos do Roblox. A primeira skin 100% gratuita, sem Robux, é essa do Katakuri. Próxima skin é essa do Luffy Gear 4, com 0 Robux gratuita. Próxima skin é do Luffy, galera. 100% gratuita, 0 Robux. E a última é do Luffy Nika, galera. Lembrando, até o chapéuzinho aqui de Luffy é gratuito. O tutorial vai ser pra computador e pra celular bem detalhado. Então, que Deus abençoe vocês, Deus ama vocês e bora pra explicação. Vamos começar com o Luffy, galera. Primeiramente, vocês vão ter que fazer algumas mudanças, tá? Caso você tiver com alguma roupa no personagem. Então, vai nos seus personagens comprados e equipa qualquer um dos personagens que esteja, estes aqui da Roblox. Eu recomendo equipar o Roblox Boy, porque ele já vem como padrão da Roblox. Se ele tiver com alguma cor igual o meu, tá? Vocês veem em pele, galera, e deixa a cor deles normal. Ele tem que ficar assim, tá? Depois, galera, nós temos que deixar o tronco dele quadradão, assim no padrão da Roblox. E depois também tirar aqui a seleção dos dois braços pra não atrapalhar. Aí ele vai ter que ficar exatamente assim pra mágica acontecer, tá? Você volta, clica em mercado e escreve aqui em cima Luffy Camisa. Aqui no Luffy Camisa, eu recomendo vocês a clicar, lembrando que não precisa comprar. Mas clica na que tiver mais detalhadinha, como por exemplo essa daqui. Só que ao invés de comprar, vocês vão clicar nesses três pontinhos que também tem no celular. Clica, vai ficar desse jeito. Você aumenta ele na tela, assim, galera. Centraliza bonitinho e tira um Print Screen. No computador, é a tecla Print Screen. No celular, vocês veem o celular de vocês, como que tira Print Screen aí. Com esse Print Screen, vocês vão em qualquer aplicativo e dá um Ctrl V. Ou no celular, você vai abrir um aplicativo de editar foto e abra esse Print Screen no aplicativo. Aí vocês vêm e cortam aqui, ó, só o tronco, galera. E o tronco tem que ficar exatamente assim, mas não deixa as pernas aparecendo, não. Prontinho. O que vocês vão fazer, agora vocês vão salvar no celular ou no computador. Depois de salvo, galera, o que vocês têm que fazer? Aquela foto fica muito escura se você colocar gratuito no Roblox. Aí, se você quiser, você pode clarear essa foto. Eu uso Canva, tá? Pra quem quiser clarear e usar igual, é só baixar aí que tem no seu ar também. Clica aqui em editar foto, galera. Aí você abre a roupinha do Luffy que você fez. Vocês vão em Ajustar. Vocês aumentam, galera, descendo o brilho do jeito que vocês quiserem. Eu recomendo deixar uns 50, ou se ficar muito escuro, você põe mais. Mas não deixa perder a cor vermelha. Eu vou deixar 50 mesmo. Aí vocês salvam. Agora, pra quem é do computador, galera, já eu mostro o celular. Vocês vão colocar essa roupa gratuita aqui no Roblox. Vocês clicam em Criar. Clique em Painel. Clique em Itens para Avatares. E aqui vocês não vão mexer em nada. Aqui no clássico tipo, em nada. Você só clica em Enviar Ativo. Clique em Fazer Upload. Clica na Camiseta. Aqui, não pode cobrar 10 Robux. Se estiver cobrando 10 Robux, você tem que deixar Camiseta aqui no Tipo Ativo. Outra coisa importante é você mudar o nome. Não precisa nem escrever Luffy. Coloca qualquer coisa. Camiseta. Aí, se quiser, põe Luffy. Mas você que sabe. Aqui na descrição, coloca a mesma coisa. Feito isso, vai acender o Fazer Upload. E você faz o upload dessa imagem. Vou fazer tudo de novo pra mostrar pra vocês. Porque eu já tenho ela. Feito o upload, às vezes demora pra carregar. Que é quando tá preto assim. Mas não tem problema. Abrindo seu aplicativo no celular, você vai clicar nos três pontinhos. Depois, você vai procurar o Criar. Depois do Criar, clique nos três tracinhos de cima. E coloque em Painel. Chegando no painel, clique em Itens para Avatares. Depois, clique em Enviar Ativo. Depois, faça o upload da sua camiseta. Digite os nomes. E clique em Fazer Upload de novo. Agora, aqui tem uma vantagem nas cores. Pra quem é de computador, tá, galera? Que é o seguinte. Você consegue colocar outros tipos de cores mais claras no computador. Então, pra quem é no computador ou celular, pode seguir aí. É só você clicar em Tão de Pele. E lá no celular ou no computador, vai estar escrito isso aqui, ó. Avançado. Você clica. No braço esquerdo, vocês colocam no vermelho, galera. Aqui é no computador, coloque esse vermelho chamativo aí, tá bom? Pra ficar legal. E deixe esses dois braços assim, exatamente desse jeito. E clique em Pronto. Quando você entrar no Roblox, galera, esse personagem vai estar assim, tá bom? Pra quem mudou no celular, ele já vai estar com outra cor aqui, porque no celular é mais escuro. Agora, em Mercado, galera, vocês cliquem em Personagens. Aqui, vocês colocam no filtro. Tá bem aqui no cantinho. Coloca a faixa de preço e coloca a zero. Clica Aplicar. Aqui, vocês vão comprar todos os personagens gratuitos que vocês puderem. E faz isso em roupas, nas calças clássicas, ó. Pesquisa aqui, ó. Coloca a faixa de preço e zero. Clica Aplicar. E compra todas também. Ó, o shortinho dele é esse aqui, ó. Short jeans com sapatos. Vocês compram tudo gratuito que vocês puderem, tá bom? Agora, em Personalizar, vamos em Roupas. Fizetas clássicas. E veja que não carregou, mas como ela tá aqui, já vai dar pra usar. E olha só como já tá ficando bonito. Aí, nós vemos aqui em Galças Clássicas. A partir daqui, você já pode mudar o personagem, o corpo, pra qual corpo você quiser, tá bom? Pra não ficar esse vermelho aqui, ó. Esse negócio estranho. Você pode vir aqui no Cabeça e Corpo de novo. Clica em Pele. Clica em Avançado. E só mudar a cor do tronco, galera. Pra o vermelho, tá bom? Pra dar uma coisa diferenciada. Ou mudar lá mesmo no computador, quando eu iniciei no começo. Aí, se você comprou tudo gratuito, você vai em Rosto e escolhe o que você quiser, tá, galera? Vou colocar esse rostinho aqui, mas tem vários Rostos gratuitos aí pra vocês. Agora, galera, pra colocar o chapéu gratuito, vocês vão escrever Roblox 2022. Vocês vão clicar na Experiência Innovation. Na Experiência Innovation, vocês vão subir ali. Pode tirar tudo isso da sua frente. Subindo aqui, você vai ganhar o chapéu. Depois, em Acessórios, é só você equipar. E prontinho, seu Luffy gratuito já está pronto. Antes dos jogos, já deixa o like e se inscreve. Se gostar, claro. Agora, vamos para o Luffy Gear 4. Vai lá em Comprados. E equipa qualquer skin sem roupa, mas recomendo a mesma Roblox Boy. Mesma coisa, se tiver bugado assim, vai em Cabeça e Corpo. Clique em Pele. E muda pra cor que você quiser. Depois, vai em Troncos e deixa quadrado. Braço esquerdo, deixa quadrado. E braço direito, deixa quadrado também. Aí, ele vai ficar assim. Depois, precisa camisa. Luffy Gear 4. Eu não sei se vai aparecer, mas se não aparecer, a gente dá um jeito. Ó, galera, como eu não achei uma dica, eu coloquei Luffy Gear 4. Ó, Gear 4 junto. E coloquei Shirt. Já apareceu uma bem de início, mas tem várias. Sempre tenta pegar a mais nítida, tá, galera? Como essas não muda muito, ó, vocês clicam aqui nos três pontinhos de novo. Centraliza o personagem. E tira um Print Screen. Mesma coisa, colhe o Print Screen no celular em algum aplicativo. No computador, só dá Ctrl V no Paint. Corta pra ficar quadrado assim a roupa e salva. No computador ou no celular, se você quiser clarear, é só editar essa foto aí. Só que se você não clarear, ela vai ficar escura no Roblox. Eu uso o Canva, como eu mostrei. Clique em Ajustar ali na hora que você abrir a foto. Aumenta o brilho até onde você quiser. Eu vou deixar uns 80 nesse aqui, que tá bem escura. E clica em Salvar. Depois Baixar. Pra quem tá no computador, clica em Criar no site da Roblox. Vá em Painel. Itens para Avatares. Enviar ativo. Não mexe em nada pra não cobrar Robux. Tem que tá aqui tipo ativo camiseta pra ficar zero Robux. Fazer Upload. E clica na camiseta que você baixou. Aqui você vai colocar Luffy, 4, qualquer coisa. Não precisa escrever nada, mas tem que ter alguma coisa escrita. Não pode deixar os números da foto, tá? Senão fica bugando isso aí. E eles bloqueiam sua camiseta. Depois clique em Fazer Upload. Lembrando, se estiver carregando aqui, ela vai aparecer lá, mas vai demorar um pouquinho. Abrindo seu aplicativo no celular, você vai clicar nos três pontinhos. Depois você vai procurar o Criar. Depois do Criar, clique nos três tracinhos de cima. E coloque em Painel. Chegando no painel, clique em Itens para Avatares. Depois clique em Enviar Ativo. Depois faça o Upload da sua camiseta. Digite os nomes. E clique em Fazer Upload de novo. Agora tanto pra PC quanto pra celular vai em Tom de Pele. Em Avançado. No braço esquerdo, galera, vocês vão colocar preto. No braço direito, vocês vão colocar preto também. Perna esquerda, vocês vão colocar preto. Perna direita, vocês vão colocar preto. Aí dá um pronto. Se você fez tudo certinho, ele vai ficar assim. Agora lá, vamos lá em Roupas. Ficar em Camisetas Clássicas. E equipar a camiseta do Luffy Gear 4, galera. Olha que da hora que tá ficando. Aqui o corpo pode deixar já do jeito que você quiser agora. Depois, galera, vocês vêm aqui em Troncos. Depois você pode mudar o tom de pele do tronco também, tá, galera? Eu deixo um cinzão, não tem problema. Eu deixo preto, quem tiver lá no site, tá bom? Rostos clássicos, vocês escolhem o que vocês quiserem, que vocês pegaram gratuito. Pra quem quiser o chapéu aqui pro começo do vídeo, é só precisar do Roblox 2022. E entrar aqui, ó, nesse jogo. Entrando no jogo, é só clicar em Seguinte. E subir em cima desse palco aqui, que o chapéu vai aparecer lá no seu inventário. Agora é só vir aqui no Acessórios, no Personalizar. E colocar o chapéu. E prontinho, galera. Tá pronto o Luffy Gear 4, totalmente gratuito. Agora vamos pro Katakuri. Lembrando que o casaco você vai usar do Blox Fritz, tá? Vai lá no Comprados, vai no Personalizar aqui pro Roblox Boy. Mesma coisa se tiver bugada a cor, é só você escolher a cor que você quiser. Vai no tronco, deixa quadrado. A mesma coisa com o braço esquerdo e o braço direito. E ele vai ficar assim. No mercado agora, escreve Katakuri Camisa. O Shirt, tanto faz. Você tem que escolher a mais nítida. Já vou pegar logo essa primeira que tá bem bonita. Clica nos três pontinhos. Centralizou o personagem. Tirem um Print Screen. No computador, tá com a Print Screen. No celular, vocês encontram o botão pesquisando aí. Depois, no computador, colhe o Print no Paint com Ctrl V. E no celular, só abrir o Print em algum aplicativo. E corte essa parte pra deixar tudo quadrado. Depois vocês vão salvar. Use algum aplicativo pra deixar a foto mais clara. Eu vou usar o Canva. Clique em Editar Foto aí no celular de vocês, no computador. Abra a roupa do Katakuri. E aumente o brilho, senão vai sair muito escuro no Roblox. Eu vou deixar uns 80 que vai ficar legal. Clica em Salvar e depois baixa. Pra quem é do computador, pra colocar ela gratuita, clique em Criar. Clique em Painel. Itens para avatares. Enviar ativo. Clique em Fazer Upload. Escolha a foto do Katakuri e mude aqui, tá galera? Katakuri. Ou qualquer outra coisa. E coloque em Fazer Upload. Lembrando, a mesma coisa. Se estiver escuro, vai demorar pra carregar, tá? Abrindo seu aplicativo no celular, você vai clicar nos três pontinhos. Depois você vai procurar o Criar. Depois do Criar, clique nos três tracinhos de cima. E coloque em Painel. Chegando no painel, clique em Itens para Avatares. Depois clique em Enviar Ativo. Depois faça o Upload da sua camiseta. Digite os nomes. E clique em Fazer Upload de novo. Quando alteramos cores, ele ainda vai estar assim. Então vamos lá. Agora aqui pode deixar do jeito que você quiser. Se você não pulou o vídeo, você vai saber que tem que comprar todos os personagens gratuitos. Colocando aqui no filtro. E colocando zero no máximo na faixa de preço. Comprar todos os personagens, todas as roupas, tudo o que é gratuito. Depois de ter feito isso, vamos lá em camisetas clássicas. E assim vai ficar. Eu já equipei aqui a primeira parte. Agora, calças clássicas, galera. Você vai escolher do seu gosto, tá? Várias calças gratuitas que são legais. Eu coloco a do Oacly Pants, né? Que é do personagem Oacly gratuito. O cabelo, galera. Pode usar o do Oacly ou do John, qual que você achar melhor. Eu acho legal o do Oacly. Agora falta a camiseta, que ela é gratuita de um jogo. Como é que é só entrar no jogo? Vocês vão pesquisar aqui, galera. Metaverse Champions. E é esse jogo que vai aparecer aqui. Vocês entram nele. Espera carregar. Pula a animação. Entrou. Ganhou o automático. Volta lá no seu Roblox. E a camiseta vai ficar em camisas clássicas, galera. Como você vai ganhar um monte, você vai ganhar essa, essa daqui, essa daqui. Mas a camiseta é essa daqui, galera. Não tem, assim, muito a ver com o Katakuri. Mas lembra as luvas dele. Por isso que eu escolhi ela. E seu Katakuri vai ficar assim. E no Block Street vai ficar com casaco. Agora vamos para o Loop Gear 5. Equipa o Roblox Boy. Se bugar a cor do corpo, coloca a cor que vocês quiserem. Deixa o tronco quadrado. Braço esquerdo e braço direito quadrado. Ele vai ficar assim. Aí em mercado, camisa Luffy Gear 5. Coloca a mais chamativa que você encontrar. Já encontrei a primeira. Clica nos três pontinhos ali em cima. Centraliza a foto. Deixa retinho. E tira um print screen. Mesma coisa, o computador aperta print screen celular e você pesquisa qual que é o botão do print. O computador é só colar no Paint. No celular abre em algum aplicativo de corte. E você corta o tronco. Em cortar, depois clica em salvar. Edita a foto para ela não ficar escura no Roblox. Vou editar no Canva para quem pulou o vídeo do começo. Mas pode ser em qualquer aplicativo que edita a foto. Você aumenta o brilho. Vou deixar mais ou menos uns uns 70, galera. Clica em salvar e depois baixar. Do Roblox para quem é do computador, clica no site da Roblox sem criar. Depois vai em painel. Itens para avatares. Não mexe em nada. Só clique em enviar ativo. Coloque a camiseta do Luffy aqui que você salvou. Tira o nome que vai aparecer para não bugar e bloquear sua camiseta. Coloca Luffy 5, sei lá. Coloca na descrição também. E faz o upload. Feito o upload, pode ficar preto. Vai demorar para carregar. Abrindo seu aplicativo no celular, você vai clicar nos três pontinhos. Depois você vai procurar o criar. Depois do criar, clique nos três tracinhos de cima. E coloque em painel. Chegando no painel, clique em itens para avatares. Depois clique em enviar ativo. Depois faça o upload da sua camiseta. Digite os nomes. E clique em fazer upload de novo. Esse também vai ter que mudar a cor. Tanto para celular quanto em computador. Vai em pele e clique em avançado. Coloca no tronco branco. Braço esquerdo branco. Braço direito branco. E dá um pronto. Se você fez tudo certo, ele vai ficar assim. Clique em personalizar, galera. Aqui é a mesma coisa. Você pode deixar o corpo já do jeito que você quiser. Clique em calças clássicas. Se você comprar todos os personagens gratuitos na loja. E todas as roupas, você vai ter esses shorts aqui. Depois em camisetas clássicas. Equipa a camisa do Luffy Gear 5. Posto clássico, escolhe qualquer um. Para quem pulou o vídeo, pesquisa Roblox 2022. E entre nesse jogo chamado Centro de Votação Roblox. Passe tudo o que está aqui. E suba aqui em cima e ganhe o chapéu. Prontinho. Seu Luffy Gear 5 completo. Se quer essa série de volta, se inscreve e deixa o like. Deus abençoe vocês. Deus é bom. Até o próximo vídeo. Valeu.